Música Fala galerinha do mal, mal cheiro, mal hálito Sou o Rodrigo de Oliveira e venho apresentar mais uma aula da Modo Zero Hoje vamos falar sobre o módulo relógio DS302 com o PIC 18F4520 O que é este módulo DS302? Este módulo contém relógio em tempo real, calendário e 31 bytes de RAM Rapaziada, é muito fácil A gente programa ele, configura ele tudo certinho Depois a gente só vem puxando as informações Ele fornece segundos, minutos, horas, dias, mês Até o dia da semana, se é segunda, terça ou quarta-feira Este módulo é muito bom Sensacional A imagem no fundo mostra O circuito já montado no Proteus E aqui nós temos o PIC 18F4520 Embaixo temos um botão de reset que é o Master Clear No canto temos o oscilador de 4 MHz Em cima temos o módulo DS302 E estamos utilizando em cima um display LCD 16x2 E como estamos vendo, este circuito é muito simples e muito fácil de fazer sua montagem Agora, como funciona a comunicação entre o microcontrolador com o módulo? É uma comunicação serial síncrona, muito simples O microcontrolador tem que estar sincronizado com o módulo DS302 Este sincronismo é feito pelo pino SCLK Que seria um clock feito pelo microcontrolador O pino IO quer dizer que por este pino É onde vai vir os bytes de configuração, de leitura, de dados É a comunicação entre os dois E o pino RST é um pino que é como se fosse um reset Quando ele estiver em nível lógico alto, for 1 Quer dizer que vai estabelecer uma comunicação Está correndo uma comunicação Quando o RST estiver em 0 Quer dizer que não vai haver nenhuma comunicação A descrição dos pinos é a seguinte VCC1 e VCC2 são uma redundância O que acontece? VCC2 está ligado no circuito, nos 5 volts do circuito E VCC1 está ligado numa bateria CR2032 Quando VCC2 for a zero, VCC1 entra em ação Fazendo com que o módulo não pare de contar Isso é muito útil porque quando desligarmos o nosso circuito O módulo vai continuar contando com o auxílio da bateria nossa A bateria CR2032 X1 e X2 servem para fazer a contagem do tempo Nele vai ligado um cristal de 32.768 kHz O pino 4, o GND, ele é ligado no Terno SCLK, IO e CE são responsáveis pela comunicação serial síncrona Foi esses pinos que eu expliquei anteriormente CE é igual a RST Agora vou mostrar uma tabela que é fundamental para o nosso código Essa tabela foi retirada do datasheet do módulo DS302 Com essa tabela conseguimos os endereços para fazer a escrita e a leitura do módulo A primeira linha é o write protect Enviando um byte para o endereço 8e, que é o endereço de configuração do write protect Desse byte, o bit set em 0, quer dizer que o módulo está suscetível a qualquer tipo de escrita Qualquer tipo de configuração Se deixarmos em 1, estamos protegendo o módulo de qualquer tipo de configuração Para não configurarmos por engano o módulo E isso serve para protegê-lo A segunda linha serve para configurarmos os diodos e os resistores que estão ligados entre VCC1 e VCC2 Enviando um byte para o endereço 90, que é o endereço de configuração dos diodos e resistores Por padrão deixamos do bit 0, do bit 7 até o bit 4 como 1, 0, 1, 0 Do bit 3 ao bit 2 deixamos como 0, 1 Do bit 1 ao bit 0 deixamos como 1, 0 O que quer dizer que está ligado um diodo entre VCC1 e VCC2 E 4 kOhms entre VCC1 e VCC2 A segunda tabela, a primeira linha configura os segundos ou faz a leitura dos segundos Enviando um byte para o endereço 80, que é o endereço de configuração dos segundos Do bit 3 ao bit 0 configuramos a unidade do segundo Do bit 6 ao bit 4 configuramos a dezena do segundo E o bit 7 serve para iniciar ou pausar o clock Bit 7 em 0 inicia o clock Bit 7 em 1 pausa o clock Pausa a contagem A segunda linha configuramos ou fazemos a leitura dos minutos Enviando um byte para o endereço 82, que é o endereço de configuração dos minutos Bit 3 até o bit 0 configura a unidade dos minutos Do bit 6 até o bit 4 configuramos a dezena dos minutos A terceira linha configuramos ou fazemos a leitura das horas Enviando um byte para o endereço 84, que é o endereço de configuração das horas Do bit 3 até o bit 0 configuramos a unidade dos minutos Bit 4 configura a dezena dos minutos Bit 5 em 0 deixamos a hora em AM Em 1 deixamos a hora em PM E o bit 7 configura se vamos deixar o relógio em 24 horas Ou se vamos deixar o relógio em 12 horas A quarta linha configuramos os dias Enviando um byte para o endereço 86, que é o endereço de configuração dos dias Do bit 3 até o bit 0 configuramos a unidade do dia Do bit 5 e o bit 4 configuramos a dezena do dia A quinta linha configuramos os meses Enviando um byte para o endereço 88, que é o endereço de configuração do mês Do bit 3 até o bit 0 configuramos a unidade do mês E o bit 4 configuramos a dezena do mês A sexta linha configuramos os dias das semanas Se vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo Enviando um byte para o endereço 8A, que é o endereço de configuração dias da semana Do bit 2 até o bit 0 configuramos os dias da semana E na última linha configuramos o ano Enviando um byte, ou lhe fazemos a leitura do ano, desculpa Enviando um byte para o endereço 8C, que é o endereço de configuração do ano Do bit 3 ao bit 0 configuramos a dezena e a unidade do ano E do bit 7 ao bit 4 configuramos o milhar e a centena do ano Antes de começarmos com o código, precisamos entender a conversão binária para BCD O que acontece? O módulo DS302, além de outros dispositivos, utilizam esse código BCD para se comunicar Por exemplo, pegando a segunda tabela, onde a gente configura os minutos O endereço 83 serve para fazer uma leitura Então enviando um comando para o endereço 83 O módulo DS302 vai responder com um código BCD para o microcontrolador Informando os minutos Se enviarmos um comando para o endereço 82 do módulo Estamos dizendo que vamos fazer uma configuração dos minutos Então temos que enviar um byte convertido em BCD para o módulo Dizendo os minutos que vamos configurar no módulo Vamos dizer que nós queremos configurar 29 minutos no módulo Então a gente envia um byte para o endereço 82 Só que esse número 29 em binário é igual a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 Daí enviamos o byte Daí o módulo vai entender o seguinte Do bit 3 ao bit 0, 1, 1, 0, 1 Este valor vale, é igual a 13 E bit 6 ao bit 4, 0, 0, 1 Ele vai entender como se fosse o número 1 Se nós pegarmos a dezena 1 e a unidade 13 Juntando as duas vai dar 23 E não é este número que nós queremos configurar Queremos configurar o número 29 E para configurarmos esse número 29 Temos que convertê-lo em BCD E o número 29 em BCD é 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 Então pegando os 4 bits, bit 3 até o bit 0, 1, 0, 0, 1 Este valor é igual a 9 E do bit 6 até o bit 4, 0, 1, 0 Este valor é 2 Juntando a dezena com a unidade 2 com 9 vai ser 29 É por isso que temos que converter O número binário para BCD Galerinha do mal Antes de começar o código de verdade Entrem no site da Modo Zero Assistam a aula tudo sobre display LCD e funções Porque no código eu vou utilizar as funções e o display LCD Então vale muito a pena assistir E agora vamos finalmente para o nosso código O que eu fiz galerinha? No MPLAB eu criei como a função principal main.c E criei um reader para variáveis e defines Em other files eu criei dois arquivos Um arquivo para a função do módulo DS302 E outro arquivo para as funções do display LCD Então vamos começar com o código Como todo mundo já sabe O começo é simples Incluímos o PIC 18F4520 Dizemos os FUSES que é o XT No Watchdog Time e No Protect Use Delay Clock de 4MHz É o nosso delay Incluímos o Reader que é a variáveis e defines Incluímos FUNCDS302.c em other files Que é as nossas funções do módulo DS302 Incluímos as funções do LCD Que é o FUNCLCD8Bits.c Começamos com void main void Iniciar LCD Estamos configurando o LCD Configura DS302 É uma função do módulo DS302 Onde configuramos o módulo Delay de 2 microsegundos Onde vai dar um tempinho Para configurar o módulo Fica tudo tranquilinho Confidata É uma outra função do módulo Que definimos o dia Mês, ano, dias da semana Horas e minuto While True Ou While 1 Laço infinito Ler horas Uma função que busca as horas do módulo LCD comando Damos a posição onde vai ser escrito essas horas Printif LCD Então estamos escrevendo no display LCD As horas que estamos buscando do módulo LerData é uma outra função que vai buscar a data LCD comando E Printif LCD texto Então escrevemos na tela LerData E agora vamos para o nosso código Reader Variáveis e Defined Esse código é muito simples Definimos os pinos para O módulo DS302 Que é o SCLK IO e RST Definimos os pinos para o Display LCD Que é o RS Uenable Limpa LCD 0x01 Quando enviarmos um comando para o display LCD Como limpa LCD Quer dizer que ele vai limpar tudo que estiver escrito no display LCD E criamos as variáveis globais Que vai ser utilizado na função main Como foi visto Para poder fazer a leitura do módulo Agora vou mostrar para vocês as funções do display LCD Não vou entrar em detalhes porque este vídeo Essa parte foi explicada na videoaula que eu recomendei a vocês Mas só para por cima Void inicia LCD Essa função configura nosso display LCD Void LCD Comando Essa função serve para enviarmos um comando para o nosso display LCD E Void LCD Texto serve para enviar um texto para o nosso display Agora vamos para as funções do nosso módulo DS302 Nessa primeira parte temos duas funções A escreve byte e a escreve DS302 Então quando queremos enviar um comando para o endereço Utilizamos essa função A escreve DS302 O que ela faz? Deixa o pino RST em nível lógico alto Escreve byte endereço Então ela vai para a outra função de cima A escreve byte E ela vai escrever o endereço que estamos enviando O que a função escreve byte faz? Cria uma variável i Que vai ser utilizada junto com o laço for Output bit IO Shiftry Data 1 0 O que essa parte faz? Ela acerta bit a bit No pino IO Deslocando todos os bits para a direita 1 para a direita E completando com 0 Depois dá um pulso no SCLK Como output write SCLK Output low SCLK Seria o clock Daí voltamos para a função escreve DS302 Onde vamos escrever o comando Daí volta para aquela função escreve byte Envia todos os bits do comando E voltamos para a função escreve DS302 E ela termina com output low RST Deixa o pino RST em nível lógico baixo O que quer dizer acabou de se comunicar com o modo DS302 Agora temos a função ler DS302 O que que ela faz? Cria duas variáveis i e data A variável i para o nosso laço for E a variável data vai servir para pegar os dados do módulo DS302 E colocar nessa variável Deixamos o pino RST em nível lógico alto Que quer dizer que vai ocorrer uma comunicação Escreve byte endereço Então o que acontece? Ele envia para o módulo DS302 O endereço onde vai ser feita a leitura Daí entramos no nosso for Daí shift write data 1 input IO O que acontece? Os dados que vier Os bits que vier no pino IO Vai ser colocado na variável data E deslocado 1 para a direita Depois output write SCLK Damos um delay de 2 microsegundos Output low SCLK É um pulso, é um clock Depois output low RST Porque acabou a comunicação E retorna essa variável data Agora vamos para a função Configura DS302 Utilizado lá no nosso código main Então ela começa de seguinte forma Criamos a variável X Deixamos RST e SCLK Em nível lógico baixo Por garantia Utilizamos aquela função Escreve DS302 Então vamos escrever 0 Tudo 0 No endereço 8E E o endereço 8E É o write protect Se deixarmos o bit set do endereço 8E em 0 Quer dizer que o nosso módulo está livre para qualquer tipo de escrita Depois utilizamos a função de novo E o endereço 90 configura os nossos resistores e os dioses ligados entre o VCC1 e o VCC2 Por padrão deixamos como A4 Depois utilizamos aquela variável X para fazer a leitura do nosso módulo do endereço 81 E o que? Para que? Para que isso? Isso porque vamos analisar se o nosso módulo está contando ou se ele está parado Se ele estiver contando Daí entramos na parte IF Se ele estiver contando Então utilizamos aquela função de novo Escreve DS302 E no endereço 80 Damos um start Começamos a contar Essa parte do código utilizamos para converter um valor binário para VCD Ou BCD para binário A primeira função BIMBCD Converte binário para BCD Vamos utilizar um exemplo O valor 29 Então a variável valor É igual a 29 29 em decimal Lembrando 29 em decimal Criamos uma variável BCD Com valor 0 em decimal While Valor é maior ou igual a 1 Ou igual a 1 Sim, 29 é maior que 1 Vamos para a linha de baixo If Valor é maior ou igual a 10 Sim, 29 é maior que 10 Vamos para a linha de baixo Subtraindo a variável valor Do número 10 em decimal Valor vai ser quanto? 19 Somamos a variável BCD Com 10 em hexadecimal Então BCD agora vale 10 em hexadecimal Voltamos para o laço Y Valor é maior ou igual a 1? Sim, porque valor é 19 E é maior que 1 Vamos para a linha de baixo If Valor é maior ou igual a 10 Sim, valor é 19 E é maior que 10 Vamos para a linha de baixo Subtraímos a variável valor Com o número 10 em decimal Então valor menos 10 É igual a 9 19 menos 10 é igual a 9 Vamos para a linha de baixo Somamos mais 10 em hexadecimal A BCD Então BCD mais 10 em hexadecimal BCD vale 20 em hexadecimal Voltamos para o Y Valor é maior ou igual a 1? Sim, valor é 9 E é maior que 1 Vamos para a linha de baixo Valor é maior ou igual a 10? Não Valor é 9 E ele não é maior que 10 Então vamos para o else Somamos as duas variáveis BCD e valor Então BCD é 20 em hexadecimal Para ficar mais fácil Mais legível Convertemos a variável em hexadecimal Para decimal Então 20 em hexadecimal É igual a 32 em decimal Somando 32 Com 32 da variável BCD Com 9 da variável valor BCD vai valer agora 41 em decimal Vamos para a linha de baixo A variável valor Que era 9 Agora vai ser 0 Voltamos lá para o while Valor é maior ou igual a 1? Não Valor é 0 E ele não é maior que 1 Nem igual a 1 Então vamos lá para o return BCD Ele retorna aquela variável BCD Que é 41 Pegando aquelas tabelas Vamos pegar a posição dos minutos De configurar os minutos 41 em decimal É igual a 1, 0, 1, 0, 0, 1 Separando os quatro primeiros dígitos Aqui 1, 0, 0, 1 Essa parte configura a unidade E a outra parte 1, 0 Configura a dezena Então se formos ver A unidade 1, 0, 0, 1 Em decimal é igual a 9 E a parte da dezena 1, 0, em decimal, é igual a 2. Então, de um modo vai entender que a dezena é 2 e a unidade é 9. Juntando os dois, vai ser o quê? 29. Por isso que temos que converter para BCD. Essa parte do código, ela faz o inverso da parte de cima. Ela converte do número BCD para binário. Por quê? Porque no módulo, quando vamos fazer uma leitura dos minutos, das horas, não importa. Ele vai enviar um valor em BCD para nós e nós temos que converter em binário para poder trabalhar com essa variável, com esse número no nosso código. E o que essa função faz? Para você chamar essa função, você tem que enviar um valor para a variável valor. Vamos dizer que quando fizemos a leitura do nosso módulo, ele enviou o valor 41. Então, vamos convertê-lo para binário. Então, o valor agora, a variável valor, vale 41. Criamos duas variáveis. Temp1, que é igual a 15, e temp2, que é igual a 240. Na linha de baixo, vai ter temp1, e igual a valor. O que ela faz essa parte? Ela pega e faz uma lógica end entre a variável temp1 com a variável valor. E por que ela faz isso? Ela faz isso para pegar os 4 bits menos significativos da variável valor. A variável valor em binário é igual a 00101001. Pegando os 4 bits menos significativos, a variável temp1 vai valer quanto agora? Vai valer 1001. Daí, na linha de baixo, temp2, e igual a valor, ele faz a mesma coisa. Só que ele pega os 4 bits mais significativos e armazena na variável temp2. Então, pegando os 4 bits mais significativos da nossa variável valor, temp2 vai valer quanto? 0010. Daí, vamos para a linha de baixo, temp2 desloca 4 bits para a direita. O que ele faz? Ele pega os 4 bits mais significativos e joga para a direita. Então, a variável temp2 vai valer quanto agora? Vai valer 00000010. Daí, vamos para a linha de baixo. Ele pega essa variável temp2 e multiplica por 10. Multiplicando essa variável por 10, temp2 vai valer quanto agora? 000010100. Aí, na linha de baixo, ele faz o seguinte. Ele soma as duas variáveis temp1 e temp2 e atribui esse resultado da soma na variável valor. Somando as duas variáveis, o resultado da soma vai ser o quê? 00001U101. Na linha de baixo, ele retorna este valor convertido. Se nós pegarmos este resultado, 00001U101, quanto vai dar em decimal? É igual a 29. Então, conseguimos converter de BCD para binário. Agora, essa função confidata, ela configura a data do nosso módulo DS302. E foi utilizada lá no nosso código MEI. Então, a primeira linha escreve DS302 0x86 bin BCD dia. O que faz essa primeira linha? Ela converte o valor do dia em BCD e escreve no módulo, no endereço 86, que é o endereço de configuração do dia, o dia já convertido em BCD. Nas outras linhas, é a mesma coisa. Escreve o mês no endereço 88, escreve o ano no endereço 8C, escreve o dia da semana no endereço 8A, escreve as horas no endereço 84, escreve os minutos no endereço 82 e escreve os segundos no endereço 80. Só que já deixamos com os segundos em 0. Na função de baixo, ler data, ela vai ler a data do módulo. Então, o que acontece? Dia é igual BCD bin ler DS302 0x87. O que faz essa primeira linha? Ela pega a variável dia e lê o endereço 87, que é o endereço que lê o dia do módulo. Converte em binário e armazena na variável dia. E nas linhas de baixo, a mesma coisa. Pega o endereço 89, converte em binário e armazena na variável mês. Converte o endereço... Lê o endereço 8D, converte em binário e armazena na variável ano. E, lê o endereço 8B, converte em binário e armazena na variável dia-semana. E, nessas últimas funções, finalmente as últimas funções do nosso módulo DS302, ler horas. Então, essa função vai ler as horas do módulo, onde nós lemos o endereço 85, convertemos em binário e armazenamos na variável horas. Na linha de baixo, fazemos o mesmo para o minutos e o mesmo para o segundo. Na função de baixo, nós escrevemos na RAM, onde enviamos o endereço e os dados que queremos escrever na memória RAM do nosso módulo. E, na última função, lemos a RAM, onde enviamos o endereço que queremos ler e fazemos a leitura.